E aí galera, beleza? Please manguem de ao canal Trazem pro cima um vídeo, rapazida Via linha vai ser Tentando sobreviver do evocador aqui no grafito Sim, rapaz, é mais um desapazida Deixa o like, isso é o canal Ate a te casa, rapazida E não esquece de me seguir no estragão Tiktok, tem o link desse Um vídeo com o metrô fixado, se tá passando, tá bom E galera, eu E hoje tô aqui com ele, galera, ó E eu vou colocar ele aqui, galera, ó Nossa, galera, vamos sair daqui, galera, ó Eu coloquei 10, galera, aqui, galera, ó Nossa, galera, já sai daqui, não, não Nossa, galera, deixa eu correr daqui, deixa eu correr, galera Deixa eu correr Vai, galera, pra aí, bê Não, não, vai, galera, pera aí Ai, tô indo, galera, nossa Deixa eu ver se você está no trânsito de mim, galera, ó Eles estão, galera, ali, galera, ó Deixa eu sair, galera, daqui, galera, ó Não, não, deixa eu sair daqui, galera, ó 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 Peraí, aqui Aqui Aqui, galera, pronto Ali Não vou começar a fazer tudo aqui então Já está aqui Não, já está aqui Não Está aqui Não, já está aqui Não, já está aqui Olha, você está aqui Bem-vindo Você está aqui E galera, ó Você está aqui, você está aqui, não, não Pera, galera, deixa eu pra cá galera, ó Deixa eu ver Eu vou pra cá galera, ó Nossa rapaziada Aí galera, eu vou pra cá galera, ó Galera, agora eu vou colocar outro galera, deixa eu ver galera, ó Coloca bem ali galera, ó Nossa galera, nossa galera, vamos sair daqui galera Nossa galera Deixa eu ver galera, ó Não, não, vamos sair daqui, nossa galera Vamos sair daqui galera, ó Vamos sair daqui galera, ó Deixa eu sair daqui galera, ó Deixa eu ver aqui, vou pra cá, pra cima Deixa eu ver, ó Aqui agora Peraí galera, deixa eu ir pra cá, pra cima galera, ó Aí galera Deixa eu ver se eu, é, vou colocar outro galera, ó É que eu vou colocar, é, vou colocar outro aqui galera, ó É que eu vou colocar outro, bem aqui galera, ó Não, 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 não Deixa eu sair daqui galera, ó Ele ficou ali ainda galera, ó Nossa galera, vai sair daqui galera, ó Nossa, galera Galera, ele é um pouco difícil, galera É muito top, galera Então, olha, se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa o like e sai o canal E não esquece de me seguir no estragão de tiktok Da link desse som, o vídeo com o método fixado Tchau, tchau Que eu desab solta vocês Tchau, tchau